Durante esta terça-feira, a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão em desfavor de uma mulher por crimes de furto em Rondônia. A Polícia Federal daquele estado informou a Agência de Inteligência da PM em Pato Branco. A mulher estava residindo no bairro São Luís. As equipes da Agência Local de Inteligência recebendo essas informações, realizaram o levantamento de informações necessário e a produção de conhecimento para poder localizar essa mulher e então realizar a prisão dela. Os policiais que atuam no setor de inteligência da polícia trabalham à paisana, ou seja, não há uma identificação de que servem à segurança pública. Tenente explica como é realizado o trabalho desses militares. A responsabilidade do pessoal da inteligência é o levantamento de informações e a produção de conhecimento a respeito dos diversos crimes que possam estar acontecendo aqui em toda a nossa região. Então eles têm esse compartilhamento de informações com outros estados, com outras forças, tanto aqui do Paraná quanto de outros estados. Então, de maneira recorrente, a gente recebe informações aí da polícia civil daqui, da polícia civil de outros estados, das polícias militares de outros estados e também da polícia federal, que essas informações acabam levando ao conhecimento de que os criminosos estejam aqui na nossa região e acabam levando aí a direcionamento dos esforços para encontrar esses indivíduos e então realizar a prisão deles. A central de controle fica junto ao cupom do 3º Batalhão de Polícia Militar aqui de Pato Branco. Todos os veículos e pessoas que estão trafegando pela cidade são aqui identificados. Esta é uma das ferramentas que hoje estão à disposição da Agência de Inteligência Local da Polícia. Tem à disposição diversos equipamentos, né, que eu não posso informar aqui no momento, mas o principal que a gente usa, que é de conhecimento geral, é as câmeras aqui do município e dos demais municípios da área do Batalhão. A gente tem aí uma quantia bem grande de câmeras aí que a gente tem acesso e a gente usa quase que diariamente para poder localizar aí diversas situações, seja o veículo para onde que se evadiu, pessoas que também existem, as tecnologias de reconhecimento. É uma tecnologia muito útil que a gente usa aí direto. Mesmo que esses profissionais da segurança não sejam vistos, aqueles que devem à justiça acabam por ser. Todo esse serviço que é realizado aí por todas as forças aí, com todas essas tecnologias que a gente possui, elas servem para dar essa certeza de que o criminoso ele será encontrado, será punido, não importa para onde ele se fuja, né.